Fala aí pessoal, aqui é o Marcelo Zalvo, Celos 360 da Live, o Celos Zalvo da PSN E sejam bem-vindos de volta a mais um, depois de muito tempo, Gamer Update E hoje eu vou falar o porquê eu estou decepcionado com a E3 2019 Vamos lá pessoal, a E3 ainda está rolando e assim Ontem tivemos a principal conferência do evento, que foi a conferência da Microsoft A qual todos os holofotes estavam voltados para ela O motivo é porque essa é uma E3 atípica, ela não é uma E3 convencional O principal fato de ser assim é pela ausência de uma das principais fabricantes de consoles, que é a Sony Então assim, a partir do momento que a Sony não está no evento Todos os holofotes estavam voltados para a conferência da Microsoft O fato de eu ter me decepcionado com a conferência da Microsoft Não foi em si culpa da Microsoft Quero deixar aqui registrado já bem no início Que a Microsoft fez sim um espetáculo Ela fez uma apresentação espetacular Ela fez um show à parte Como ela sempre faz Mas, em grande parte da nossa decepção Como até tem muita gente aí falando pela internet Que ficou um pouquinho decepcionado Se deve, em fato, à expectativa criada pelos... Não sei porque eu estou com esse fone no ouvido É... agora no... no coisa É... criada pelos... pelos rumores Que saíram vazamentos antes do... do evento em si acontecer Muita coisa se vazou sobre um Fable novo Muita coisa se vazou sobre os jogos e os estúdios Que a Microsoft tinha adquirido desde o ano passado E muita gente estava esperando que esses jogos fossem ser anunciados já nesse evento Principalmente porque estava uma carga, uma expectativa da Microsoft a arrebentar Pela ausência da Sony E coisa que não aconteceu O evento em si, a conferência dela foi muito boa Foi... a apresentação da Microsoft foi impecável Teve surpresas, teve um negócio assim... Mas, assim... não foi no nível que o pessoal estava esperando Muita coisa que era pra ter aparecido não apareceu, como eu disse Agora eu vou dizer o porquê pra mim decepcionou Decepcionou no sentido de não aparecer as coisas que eu estava esperando Vamos lá Durante as minhas lives, eu tenho conversado bastante Principalmente essa semana, quando eu botei e estampei lá Que as expectativas pra E3 e as lives iam ser dedicadas sobre o assunto da feira nessa semana Eu falei bastante sobre Resident Evil 3 Remake Os três jogos que eu estava esperando Um deles eu falei que era bem improvável dele aparecer E a gente vai começar falando dele É o Dino Crisis Tem o rumor de que a Capcom estaria trabalhando num remake de um jogo grande Que há muito tempo os fãs pedem E as apostas seriam pra Dino Crisis Eu até falei diversas vezes nas lives Que eu gostaria muito de ser surpreendido Assim como fui surpreendido pelo anúncio do Resident Evil 2 Remake Gostaria Mas eu acho que esse é mais improvável de aparecer E realmente não apareceu Agora, o que me decepcionou Foi a Capcom não ter aparecido com o remake do Resident Evil 3 Afinal de contas, ela estigou os fãs Com algumas postagens no Twitter Fazendo menções a Resident Evil 3 Fazendo provocações E chegou agora na hora Nada Como a gente bem sabe Na E3 do ano passado Resident Evil 2 Remake O trailer dele de revelação Foi... Apareceu, né? Na conferência da Sony E como a Sony não estava presente Nessa E3 A expectativa era de que O remake do Resident Evil 3 Aparecesse na conferência da Microsoft Já que é a única fabricante de console Que estaria no evento As demais conferências são dedicadas de estúdios Então os estúdios vão mostrar os jogos Que são correspondentes a eles Quem não faz conferência Pra si só, exemplo, Capcom E alguns outros estúdios Usam as conferências Santo da Microsoft Quanto da Sony Pra anunciar os seus jogos Então todo mundo esperou Que a Capcom fosse anunciar O remake do Resident Evil 3 Na conferência da Microsoft Rolou o evento inteiro E isso não aconteceu E eu fiquei extremamente decepcionado por isso Até porque A Capcom Está trabalhando no remake De Resident Evil 2 Isso já é certo Ela já está atiçando o pessoal E o pessoal esperava Que o jogo fosse ser lançado Na altura de janeiro do ano que vem É perfeitamente normal Que o jogo já esteja em desenvolvimento Já que ele vai usar Provavelmente parte dos cenários Do Resident Evil 2 Isso aconteceu com o clássico Os do PS1 Resident Evil 2 E Resident Evil 3 Foram desenvolvidos Ao mesmo tempo E um lançado Um ano depois do outro E agora a gente vai ter que ficar Aguardando a Capcom Anunciar esse jogo Em algum outro momento Outro jogo Que eu fiquei assim Um pouco decepcionado De não ter aparecido No evento Foi o Jogo do Harry Potter Que vazou no ano passado Antes do The Game Awards Inclusive já sabendo-se Que tinha um trailer E que é real A Warner Ela excluiu As gameplays E os trailers Da internet Confirmando Basicamente que o jogo existe Senão ela não teria reagido E é algo que os fãs Há muito tempo querem Um RPG No universo de Harry Potter A qual você pode escolher A sua casa de Hogwarts A Lufa-Lufa Covinal Grifinória Sonserina Um RPG Um RPG full Que você tem uma história Bem desenvolvida E que você possa Usar os feitiços Criar algumas coisas Fazer poções E tudo mais Ter aulas dentro de Hogwarts Ao que você sabe As informações que a gente teve Que foram vazadas junto com o jogo É que a gente teria um sistema De escolha moral Dentro do jogo A qual você poderia se tornar Um bruxo Bom Ou um bruxo das trevas Eu esperava Realmente Que pelo nível Do que foi mostrado De que foi vazado No ano passado Esse jogo fosse aparecer Nessa E3 É outro motivo De Disso não ter acontecido Mas Essas decepções aqui Não são culpas Da Microsoft E sim Das empresas Que desenvolvem Os respectivos jogos No caso a Warner E a Capcom Da Microsoft Realmente Fiquei decepcionado Ela mostrou muito Muito jogo E isso Foi muito bom A conferência dela Repetindo Não Foi ruim Foi uma conferência Muito boa Só que tipo Pessoas esperavam Fable Pessoas esperavam Mais coisas de Halo Uma coisa que me deixou Decepcionado Foi não ter mostrado Uma gameplay De Gears of War O jogo sai Em setembro Ele foi anunciado Para agora E a gente não viu Um gameplay A gente viu O trailer Do anúncio novo Do modo Multiplayer novo Deles A qual você tem que Entrar No meio Da horda E plantar uma bomba E fugir Tirando isso Eu esperava ver Um trailer Da história do jogo Só foi mostrado Um teaser Não tivemos O jogo da Playground Não tivemos Nenhum Forza Para esse ano É a primeira vez Em muitos anos Inclusive Que a gente não Tem um anúncio De um Forza O que a gente teve Foi uma expansão Que vai sair Para o Forza Horizon 4 Inspirado em Lego Mas assim É compreensível Que essa seja Uma E3 Meia intermediária Tipo morna Em questão De anúncios Pelo que se viu A Microsoft Surpreendeu Até algumas pessoas A próxima geração De consoles Começa a chegar Para a final Do ano que vem E isso vai começar Com o Xbox Scarlet Projeto Scarlet Que é o novo Xbox Que vai surgir O novo Xbox De próxima geração E falta De menção A esses jogos Entende-se Que ela está Aguardando isso Para a E3 Do ano que vem Que provavelmente Vão ser os jogos De lançamento Do próximo Xbox Então Essa é a minha perspectiva Da conferência Foi uma conferência De quebrar expectativas De decepcionar A parte da expectativa Mas foi um show Espetacular Teve as surpresas Destaque Para a aparição Do Keanu Reeves No palco da Microsoft No anúncio Do Cyberpunk 2077 Enfim Os jogos Todo mundo já esperava Ver Apareceram Então acho que Eu não vou entrar Em muitos detalhes Nele Eu só vim aqui Nesse vídeo Só para justificar O que me decepcionou No evento até agora Teremos mais tarde Não sei se já vai ter saído Esse vídeo Até lá O evento da Square Enix A qual eu espero Não me decepcionar Com esse jogo Dos Vingadores Então vamos aguardar Para ver Como é que Essa E3 Vai seguir até o final Ainda temos também A conferência da Nintendo Que vai rolar Se eu não me engano Na terça Ou quarta-feira Assim que rolar A conferência da Square Enix Eu vou voltar Com as minhas opiniões Um outro vídeo De opiniões Vamos falar De Vingadores Será que vão Me ser surpreendidos Ou não Eu também vou falar Mais detalhes Se vocês quiserem Conversar comigo Sobre a E3 Não deixa De se inscrever Aqui no canal No Youtube Segue a gente Também no Twitch Que é o nosso canal Principal de lives Lá Lá você pode Conversar comigo Em tempo real E a gente vai Fazer um bate-papo Bacana Sobre o que vocês Estão achando Também da E3 E sobre os assuntos E as revelações Dos jogos Inclusive A gente pode Conversar Para poder Nossos assuntos Virarem temas De outros vídeos Então Beleza Deixa o like Porque o seu like Ajuda bastante No vídeo E segue a gente Nas redes sociais Abração E segue a gente E segue a gente E segue a gente E segue a gente E segue a gente